E aí amigos, aqui quem falou o Godenauts trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Roblox aqui no canal e hoje eu estou em um minigame muito divertido chamado Rollernauts juntamente da Pandinha e Pandinha. E aí Godenauts, e aí pessoal, olha só, jogo novo, mapa novo aqui, olha. Muito bem desenvolvido esse game galera, a gente está aqui querendo mostrar pra vocês porque eu me diverti bastante e teve alguns inscritos que recomendou ele, foi através dos inscritos que eu conheci esse game, joguei, me diverti, falei bora então jogar lá e trazer. Então vou dar play aqui pra mostrar na prática pra vocês, sem enrolação vamos dar joy Pandinha e tentar a sorte de achar o mesmo server, porque aqui é assim galera, é difícil né, entrar no mesmo server. Provavelmente a gente não entrou no mesmo server, não entrou, porque assim, as partidas Pandinha tem um limite para 5 players, e assim, cada player tem 3 vidas, e como vocês podem perceber aí no vídeo galera. Mas eu já começo morta, é isso? É, você já começa como espectadora porque você entrou na partida no momento que já estava rolando uma partida né. Que legal esse mapa cara. Aí cada pessoa tem 3 vidas e são 3 rodadas né, no mesmo mapa. Aí se você cair uma vez, você perde uma vida, e como acabou aqui a partida, a gente seleciona um novo mapa. Vou votar nesse de Crumble Caverns. Votei. Então tá. Aí o que acontece? A gente tem que bater, né, a gente fica em cima de uma bolinha, e essa bolinha vai pegando velocidade. E se você bater na outra pessoa, que estava com a outra bolinha, com muita força ela vai ser jogada pra fora do mapa. Então esse é o objetivo. Isso me lembra muito o Mario Party. Então, é muito divertido. E eu tô com 1.241 pontos já, porque eu já joguei como eu falei né, então, já consegui uns pontinhos no ranking ali. Não, é que você começa com 1.000. É normal isso, você começa já com 1.000 e você vai ganhando. Por exemplo, se você conseguir ficar em primeiro colocado, você vai ganhar bastante ponto. Aí tem até o terceiro colocado. O quarto não ganha nada. E como é que usa as habilidades? As habilidades você utiliza, acho que clicando, eu acho. Se não tiver enganado. O WSD é pra jogar, e vai iniciar a partida, eu sou aqui o amarelinho. E o power up a gente pega neste negócio que tem um ponto de interrogação aqui. Eu peguei um power up, pandinha, que é um imã. E eu faço as pessoas se afastarem de mim, caso elas... Eu sou eu aqui. Você é aquela que tem uma setinha embaixo, bem pequenininha assim. Apareceu? Mas já não como? Com WSD? Com WSD. Aí você vai pegando velocidade, tem que tomar muito cuidado, porque é difícil. Será que eu sou a sua amarelinha? Foi o dia, não sabe qual que ela é. Eu não sei. Ai, e eu tô pegando vários power ups aqui. E pra soltar o power up, desculpa, não é pra clicar. É pra apertar com espaço, galera. E o cara pegou um power up ali, que é um raio. E ele acabou se matando sozinho. Ai, eu caí sozinho. Mas eu tenho duas vidas ainda. O cara ali só tem uma. Então eu tô na vantagem. Eu consigo vencer ainda, hein. Ó, calma. Ai! Ué, eu peguei a peninha. Eu peguei a peninha, eu dei sorte. Eu dei sorte, porque assim, a peninha, podia... Ih, galera. É como se fosse um revive. Ela faz você subir, se você cair. E faz você voltar pro mapa. Mas você tem que fazer voltar pro mapa, claro. Você não vai simplesmente ser tudo automático. Eu usei ali o gelo agora. Eu tenho a peninha aqui. E o cara caiu. É realmente muito difícil. E o primeiro colocado ganha seis pontos. E eu ganhei seis e continuo em primeiro. Mas tem mais dois rounds no mesmo mapa. E aí, Pandinha? Como que tá as coisas aí? Eu pôs em segunda. Tá em segunda? Acabei de mandar... Acabei de mandar um cara ali pro Beleléu. Cuidado, Pandinha. Você tá muito serelepe. Eu derrubei mais um ali. E, galera, não conta pontos se você derrubar. Infelizmente, né? Mas dá pra se divertir bastante. Em segundo? Ah, pelo menos você foi melhor que eu pela primeira vez. Porque eu, na primeira vez, fiquei em quarto e sofrendo ainda, né? Mas assim mesmo. Você vai se acostumando com os controles. Vai ficando mais profissional. Vamos dizer, né? E eu tô conseguindo muito power-up aqui. Bom, se você pegar peninha, você usa só quando você cair, tá, Pandinha? Nossa! Nossa, eu dei sorte. Porque assim, o que eu peguei aqui agora, galera, foi tipo um power-up que é um raio. Esse raio faz você perder o seu controle. Se você tiver com muita velocidade e o cara usar esse raio, você não vai conseguir se movimentar. Então ele vai continuar seguindo reto com a velocidade. Então é muito bom pra você utilizar com estratégia essa habilidade. Eu acabei de matar um ali que tava ausente. Não! Eu caí sozinho! E aí, Pandinha? Normal, Pandinha. Nossa, caí de novo. O que tá acontecendo, Pandinha? Acho que você tá passando pra mim. Vou mandar pro Beleléu. Ah, não consegui pegar ninguém. Não! Vou cair! Ai, quase que eu caí. Quase que eu caí. Quase que eu caí. Eu tô com uma peninha. Na colocação. Normal, Pandinha. Você vai ficando mais profissional. Nossa, o cara foi pra longe ali. Tem eu e o Roxinho. É bem legal. É que assim, ele tá em uma fase talvez beta, se eu não estiver enganado. Então ele tá em fase de desenvolvimento. Ele tem muita coisa a trazer ainda. Outros mapas. Porque os mapas ainda são bem limitados, né? Mas tipo, o pouco que tem desse jogo aqui já é muito legal. Ah, eu gostei. É viciante porque ele é competitivo, entendeu? Essa pegada competitiva é muito divertida. Ó, peguei aqui a estrelinha. E o cara se matou sozinho. Nossa, mas essa aqui, o que eu fiz aqui foi muito linda. Eu tô me sentindo aqui muito... Nossa, e é em vídeo ainda. Eu consegui, ó, 22 pontos. Liderando o rank. O segundo lugar com 12. O terceiro com 10. Então, consegui fazer a primeira partida aqui pra vocês na gravação. Linda. E como eu fiquei primeiro colocado, eu ganhei 20 pontos no meu rank ali. E ganhei muitas moedas. Tô com 10.400. E as moedinhas, Pandinha? Eu vou aqui fazer o seguinte. Eu vou voltar em um mapa. Vou retornar para o menu. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente faz com as moedinhas. Olha só. A gente vem aqui na loja, que é o Store. E a gente vem aqui em Balls, né? Nas bolas. Que é onde a gente pode comprar outras bolinhas pra ficar, tipo, ostentando. Ou tirando um salro aí com uma bolinha diferente. Aí tem um aqui que eu acho que é o Sol, Pandinha. Que é 187.500. E o mais caro é um que parece vários arcos, né? Wide Frame Ball. Que é de 250.000. É muito caro. Mas com 10.000, eu posso comprar aqui... Tem uma laranja. Um coco. De 5.000. E tem uma carinha feliz de 3.750. Vou comprar isso aqui. Vou comprar. A carinha feliz. Pronto. Tem a carinha feliz. Tá comprado ali. Agora, eu posso jogar com ela. Vou dar play aqui. Aí eu posso selecionar ela aqui na entrada. Olha só, Pandinha. Vou dar join na Pandinha aqui. Vamos ver se eu consigo entrar na partida da Pandinha. Porque antes a gente não tinha entrado em algum server. Então, não dava pra se encontrar. Mas se você quiser jogar com seu amigo, você tem que fazer seu amigo entrar em um server. E depois você dá join e clicar igual eu fiz ali com a Pandinha. Exatamente. Porque antes a gente clicou juntos. Mas... É que a primeira vez que a gente tá jogando juntos assim... A maioria das vezes eu joguei sozinho, galera. Então, eu não sabia muito bem como jogar em amigos. Mas a tela tá preta ainda. Vou esperar aqui até aparecer a partida da Pandinha. Beleza, galera. Eu voltei aqui porque não consegui dar join na partida da Pandinha. Ficou tela preta. E ficou por muito tempo. Daí eu voltei aqui pra uma nova partida sozinho. Sem ela. Porque eu não quero humilhar a Pandinha, sabe? Tem que ser... Não pode ser assim, sabe? Tem que ser mais humilde com os amigos, tal. Olha lá. Mandei todo mundo pro Beleléu. Não. Olha, parece que tem pessoas boas nessa partida. Então, a gente vai ter que calcular aqui nossa ousadia. Olha só a carinha feliz ali rolando. Que carinha feliz. Todo bonitinho. Vai, vaza daqui, rapaz. Nossa, mas eu dei tipo um empurrão no cara. Tão bullying. Olha lá, de novo. Eita, que risada da Pandinha. Não! Não caí. Galera, uma coisa que eu não falei também é que... Ah, não acredito que eu caí sozinho. Uma coisa que eu não mencionei é que nos mapas tem tipo animações, né? Por exemplo, esse mapa aqui, ele tem um vento muito forte que joga os inimigos pra longe. E eu venci porque eu peguei um power-up muito bom aqui. E tem outros mapas também, como aquele da lava, que foi o primeiro que abre, né? O meio, onde aparece lava. Tem um outro também, que eu não lembro o que acontece, na verdade. Mas eles têm algumas coisas que acontecem em uma ações, né? Muito legais pra dificultar ainda mais a partida. Ai, meu Deus, eu vou cair. Não! Caiu. A bolinha feliz caiu, podia. Não pode isso, podia. Caiu de novo. Calma, eu tenho que me recuperar. Calma. Estou apenas com uma vida. Não, não é possível. Não é possível que ele me levedou. Não, ele me deu um empurrãozinho que foi tipo... Aquele empurrãozinho fatal. E o cara conseguiu vencer com três vidas. Eu estou com oito pontos. Ele me passou. Não, isso não é pra aceitar, podia. Não se pode aceitar isso. Agora vamos para... Acho que o último round. Exato. Preciso ganhar. Ó, mandei um pro Beleléu ali já. É muito bom esse jogo, meu. Olha lá, o cara foi seco. Meu Deus, quase que eu fui. Mandei um pro Beleléu. Mandei mais um ali pro Beleléu. Ó, calma, 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 podia. Você tem que ir jogando a calma. Olha lá, o cara caindo. Eu queria jogar com a podia pra dar uma surra na podia. Tem que dar uma surra. Ai, eu consegui derrubar o cara ainda. Meu Deus, eu fui muito bom agora. Ó, 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 ó. Essa bomba, essa bomba. Ah, não acertou. Se você acertar a bomba em cima deles, podia... É... Nossa! É, o cara se matou. Tudo bem. Ih, eu ganhei, podia. Ah, que madrão. Ganhei, hein. Vamos ver. Fui pra 16 pontos. O cara tá com 18. Ele ganhou ainda. Não acredito. Ele ganhou por 2 pontos, Pandinho. Consegui 11 pontos no meu ranking. 400 ali, dinheirinhos, né, coins. E eu fiquei em segundo colocado. E, galera, é isso o game. Ele é muito divertido. Vou deixar o link na descrição. Pra caso você se interessar em querer jogar com o seu amigo ou até mesmo sozinho. Eu recomendo muito porque vocês viram aí que ele é bem divertido, desenvolvido ainda mais, né? E acho que vai vir mais coisas no futuro. Sim, vai atualizar, sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Então vou deixar já o link na descrição caso você se interessar em querer jogar. Agradeço a todo mundo que assistiu. Deixa seu like se você curtiu. E rimou. Um abração. E... Falou! Falou! Falou!